Beleza, rapaz? Valeu, jogão aí, né? Muito bom aí, né? Vocês, infelizmente, saíram perdendo aí, né? Mas, saíram perdendo aí, viraram aí o jogo empatado, viraram aí 2x2 aí, classificação garantida. O que você pode dizer da próxima fase aí do campeonato aí? Bom, JP, primeiramente, eu tenho que paralisar todo o meu grupo, pela entrega, pela garra, pela vontade. Esse ano aqui, cara, eu tô cansado de bater na traseira, pra chegar, o Game Over tem que chegar. Ah, deixa aqui? Felizmente, saíram aí no resultado diverso, mas, com o empate, o resultado aí, que era favorável, nós passamos do cartel. E no finalzinho ali, o Bruin errou aquele gol ali. Ah, cara, eu acho que no futebol é justiça, não foi, né? Não foi. Futebol é justiça, seria injusto pra nós, se tomasse o gol de short, né? Pelo jogo que a gente fez. Tudo certinho, mas, graças a Deus, me presenteou com gol aí de falta aí, nós pudemos empatar o jogo. Você já ganhou uns três meus, né, Nenê? É nóis. Abraço aí, todo mundo aí, vamos jogar bem, moleque é velho. É nóis. Não é nóis. É nóis. O que é isso? O que é isso?